Mas tem sempre uma vivência. E você com o Rodrigo, já tiveram ou ainda tem vontade de ter um filho? A gente tem essa vontade. Essa vontade, ela tem que se transformar a cada dia, porque o tempo passou. E então, todas aquelas coisas que a gente podia ter feito, congelar óvulos, fazer FIVI. A gente já passou por isso e são coisas que não aconteceram, não deram certo. Ah, vocês passaram por esse processo? A gente passou por esse processo. E a gente… Esse processo, pelo menos pra mim, ele se encerrou. Porque tem um dano muito grande, assim, no corpo da mulher, no emocional da mulher. Você fazer fertilização em vítreo. Então, você tem que saber o limite do seu corpo. É a qualquer custo? Não, não é a qualquer custo. A gente sentou os dois e ele, como um homem que respeita o meu corpo, eu já com… A gente fez o tratamento, eu tinha 45, 46. Ele falou… Eu falei, eu não consigo passar por mais uma. Eu fiquei muito… Você tentou uma vez? Tentei duas vezes. Duas vezes. Eu fiquei muito mexida emocionalmente. Os hormônios eram muito pesados. Eu fazendo congelamento de óvulo, depois de um aborto que eu sofri. Eu fiquei muito, muito abalada. Eu fico imaginando duas fertilizações. E a gente fez duas, o que chama, né? Que é uma seguida da outra. Eu já mais velha. E mexeu muito comigo, assim, emocionalmente, com o meu corpo. Eu fiquei muito mal e não tive disposição de encarar mais uma. Então, nesse aspecto, essa maneira de ser mãe foi já descartada. Mas eu acho que existem várias outras maneiras de ser mãe. E isso é um processo nosso, íntimo. Que a gente vai… Entender. Entender. Primeiro, acho que o Rodrigo, ele não é pai. Ele é avô. Isso é uma loucura, né? O homem, ele não é pai, mas ele é avô. E ele realmente é avô da Sol. Do mesmo jeito que o Otávio é. Ele é um avô participativo. Ele é um avô, avô, meu avô, meu avô. Ela nem… Nunca fez a conta de que talvez… Ele não é pai, ele é avô. Nem eu nunca tinha parado pra pensar. Pois é. Que ele não é pai, mas é avô. Ele não é pai, mas ele é avô. E sendo o avô que ele é, você vê o pai que ele vai ser. Eu adoraria que ele fosse pai. Que ele fosse pai de um filho meu. E isso é uma coisa que dentro do relacionamento que a gente tem hoje, a gente conversa. E a gente ainda não esgotou todas as possibilidades. Então, a gente ainda pode tentar outras formas de sermos pais de um mesmo ser. Mas eu não tenho dúvida que ele vai ser um paizão. E eu sou mãe de muitas pessoas, né? Eu tenho isso em mim. Eu materno, o meu maternar, ele não tá relacionado só ao Francisco. É muito latente, né? É muito latente. Eu amo ser mãe, eu amo cuidar, eu amo acolher. Então, eu sou mãe de várias formas, né? E sou mãe da Sol também, de uma certa forma. Então, essa minha vontade de ser mãe, ela é muito realizada. Eu não tenho nenhum lugar de frustração ou de... Isso eu ainda não... Nesse aspecto, eu ainda não maternei. Eu sou muito realizada como mãe. Mas como eu amo tanto ser mãe, eu quero muito, sim, se a nossa relação perdurasse, a gente conseguir alimentar isso em nós, que a gente sejamos pais de um mesmo ser. Galera, olha essa grande novidade que eu estou trazendo pra vocês. Já pensou em ficar com aquela barriguinha trincada pro verão? Ficar com mais disposição, saúde e deixar os outros de boca aberta quando olhar pra você. Um sonho, não é mesmo? Por isso, estou em parceria com a Julia Cavalcante. Ela, em mais de 20 anos, estava presa a um corpo acima do peso. Ela tentava de tudo, mas não conseguia ter resultados. Mas, tudo mudou quando ela conheceu um doutor norte-americano. E revelou pra ela uma receita secreta de uma tribo da Tailândia. Você quer ter esses mesmos resultados ou até melhores que o dela? Clique no link abaixo e veja a apresentação até o final. Mas corre, ela logo ficará fora do ar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí